Glória a Deus! Glória a corra para entrar, conta a Daniel o que vai fazer, eu também não sei, o cheiro é só olhar. Se eu orar, o céu vai correr, se eu orar, Deus vai resolver, se eu orar, Deus vai resolver. Se eu orar, o céu vai resolver, se eu orar, Deus vai resolver, se eu orar, Deus vai resolver. Glória a Deus! 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 o 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 Que o Leão estava Comum . Oi Maria... O povo se esquentou Passaram horas e minutos Nem o grito e o cesto Se vai lá bem cedinho O rei vai lá pra mim Oh, como era brilhado Com Daniel a de Deus E naquela noite Eu pude ver A presença de Deus A me envolver Em cada volta E eu leio a outra vez Eu me arrumar A dor Assim A dor 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 Me escutou, eu vou pedir a ele Pra que eu fosse cimentar Durante a gente está pronto ao meio Pra jejuar, calma Daniel Eu estou aqui, se você tiver Visão do Daniel, pode dormir Aí que dá o ser que tem em cima do leão Durante aquela noite Foi só um ódio no chão Calma Daniel, eu sou o Senhor Não tenha medo de calma do leão Me escutou, eu vou pedir a ele Pra que eu fosse cimentar Durante a gente está pronto ao meio Pra jejuar, calma Daniel Eu estou aqui, se você tiver Visão do Daniel, pode dormir Aí que dá o ser que tem em cima do leão Durante aquela noite Calma Daniel Foi o Senhor Jesus Que está Valor Alô Daniel, eu sou o Senhor Não tenha medo de calma do leão Não tenha medo de calma do leão Eu obedei a ele Pra que eu fosse cimentar Durante a gente está pronto ao meio Alô Daniel, eu sou o Senhor Eu estou aqui, se você tiver Visão do Daniel, eu vou te ouvir Aí que dá o ser que tem em cima do leão Durante aquela noite Eu sou o Pai, o Pai Foi o Senhor Jesus Que está Salva Foi o Senhor Jesus Que está Valor Glória Amém!